Primeira folha do livro, vamos ver qual é. Qual é esse o nome? Plá. Esse? Pintinho. Pintinho. E esse aqui? Menino. Menino. E essa? E essa aqui, ó? Cocó. Cocó. E esse? Patinho. Patinho, é. E esse menino, esse aqui é quem? Menininho. Menininho. E esse? Coelhinho. Coelhinho, isso mesmo. E essa agora aqui, ó? Essa aqui? Essa? Ovelhinha. Ovelhinha. E esse? Ovelhinho. Isso, Robson Cavalo. E esse? Porquinho. Porquinho. E esse? Patra. Cabra. Isso. E esse aqui? Trato. Trato. Isso mesmo. E aqui? Palha. Palha, é. Agora faltou. Peraí. Ah, e essa aqui? Belia. Vaquinha é essa? Vaquinha. E aqui? Leitinho. Leitinho. E esse aqui é o quê? Leitinho. Leitinho. Parabéns.